Olá amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, minha gente, e hoje vai ser o que? Uma receitinha maravilhosa, minha gente, que é aquele macarrão cremoso e delicioso Pense, viu? Uma receitinha que nem essa você não vai achar Fácil, fácil, minha gente, vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, tá? Hoje estava, minha gente, confesso, com aquela preguicinha de fazer almoço Então, o marido fogando, resolvi fazer, minha gente, esse macarrão maravilhoso, tá? Mas antes de assistir o vídeo, já deixa teu like, se inscreve aqui se você está chegando por aqui agora Sejam bem-vindos e vou deixar também meu Instagram passando aqui na tela, tá, minha gente? E lá eu mostro em tempo real, tá? Ó, um beijo e vamos para o vídeo Pronto, minha gente, os ingredientes estão aqui, só vou pegar o coentro que está faltando Mas vou dizer aqui o que eu vou usar, tá? Vocês estão vendo já, né, minha gente? Tomate, cebola, vou picar Vou picar também a linguiça, a calabresa, né? Aqui só tem meia linguiça, minha gente, que eu já usei, mas eu vou fazer assim mesmo Estou com vontade de comer esse macarrão, minha gente Muito... Fica uma delícia, viu? Ó, presunto, queijo, molho pronto, né? Extra tomate, creme de leite, o macarrão pene Mas pode ser também aquele macarrão, tá, minha gente? Parafusam E azeitona, a minha aqui está com caroço, mas eu vou cortar ela e vou deixar ela sem caroço, tá, minha gente? Vou pegar só o coentro para picar aqui as coisinhas para a gente começar já o passo a passo, tá, minha gente? Vamos que vamos Bom, minha gente, ó, já piquei aqui a cebola, o tomate e o coentro, né? Agora vamos para o passo a passo, né, minha gente? Vou refogar essas coisinhas aqui, mas vou mostrando tudinho para vocês, tá? Vamos comigo Minha gente, vou botar um fio de óleo para refogar a cebola, tá? Aí vou colocar aqui a cebola, vou dar uma refogadinha Aí depois eu boto a tomate, tá, minha gente? O coentro eu coloco só por último, tá, minha gente? Vou refogar aqui, botar tomate e vocês vão olhando, tá? Deu uma douradinha aqui Aí eu vou colocar a calabrisa, tá, minha gente? E depois eu boto a tomate Tô aquela refogada bem boa, né? Na calabrisa Depois eu venho com a tomate, porque senão derrete, né? A tomate no chante derrete logo, né, minha gente? Dá aquela refogadinha aqui Quando tiver prontinho aqui, eu venho para mostrar para vocês A gente tá vendo? Tá no pontinho certo A gente vem agora com a tomate O coentro vai ficar por último, tá, minha gente? Porque fica aquele gostinho bem delicioso Eu vou deixar aqui um tempinho Daqui a pouco eu volto com vocês Minha gente, ó Ficou no pontinho certo, tá vendo? Aí agora eu venho com a metade do extrato de tomate, tá, minha gente? O molho pronto, ó Eu venho com a metade E depois se eu ver que ficou branco, eu coloco o resto O meu eu comprei bolonhesa Mas tanto faz, tá, minha gente? Aí eu venho aqui com o extrato de tomate E vou colocar a água agora E deixar ferver, minha gente Eu vou tampar aqui Vou deixar ferver Não vou tampar com a pressão, não, tá? Vou deixar aqui ferver E quando ferver eu venho com o macarrão Aí depois eu tampo E deixo cinco minutinhos E destampo, tá, minha gente? Mas vocês vão ver aqui tudinho direitinho, tá? Eu não vou fazer Como eu não vou fazer o pacote do macarrão todo Aí eu coloquei pouca água, tá, minha gente? Eu vou fazer só a metade Mas aí é o gosto de vocês Se vocês forem fazer o macarrão todo Vocês colocam mais água Eu vou deixar ferver aqui E quando estiver fervendo Eu volto para mostrar para vocês Meus amores, ó Vou botar o macarrão aqui Já está fervendo Vou botar a metade, tá, minha gente? Porque a água que eu botei, ó Tá vendo, ó? Vou botar a metade, tá vendo? Aí a água tem que cobrir, tá, minha gente? Aí agora eu vou tampar E vou esperar cinco minutinhos Quando pegar a pressão E desligo, tá, minha gente? Aí depois eu venho mostrar o passo a passo Bom, minha gente, ó Começou a pressão Eu desliguei Aí eu deixo sair aqui a pressão E quando sair aqui eu venho Para mostrar para vocês o restante do passo a passo, tá? Gente, destampei, tá vendo, ó? Cinco minutinhos O tempo ideal Para o macarrão não ficar Muito mole, tá, minha gente? Agora a gente vai colocar Como eu fiz a metade do macarrão Eu vou colocar Meia caixinha de creme de leite Tá bom Como é meio, né? Só Aí eu mexo aqui Aí eu venho Enquanto estava no fogo, minha gente, ó Já piquei aqui O queijo, o presunto Azeitona E o coentro para finalizar, tá? Aí a gente vem colocando, ó Coloquei assim o queijo picadinho Que vai derreter mesmo, né, minha gente? Dê uma misturada Uma misturada boa Minha gente, esse macarrão Aquele dia que você está Com aquela preguiça de fazer A comidinha, né? Uma coisinha rápida, minha gente É hoje, viu? O marido está em casa Afogando Aí eu resolvi fazer esse macarrão E resolvi gravar aqui para vocês Vou colocar agora As azeitonas Aqui é opcional, tá, minha gente? Você coloca milho, envilha Tanto faz, tá? E venho com o coentro, minha gente Não tem melhor, viu? Vou só finalizar com o coentro Na... É... Por último Ele fica com aquele gostinho, minha gente Maravilhoso Mexa delicadamente, tá, minha gente? Para não... Ó, minha gente Que delícia é esse? Agora eu vou colocar aqui no prato E já está pronto, tá, minha gente? Vou colocar aqui no prato Vou mostrar para vocês Bom, minha gente Ó, como fica lindo, né, minha gente? Coloquei umas coisinhas de coentro Fica, minha gente Eu já experimentei aqui, viu? A delícia aqui tá E uma coisa, minha gente Que eu esqueci também de dizer a vocês Ao... Quando você for experimentando Você vai acertando o sal, tá? Porque eu coloquei um pouquinho Porque a linguiça já é salgada, né? Aí eu acertei um pouquinho de sal E tá uma delícia, minha gente Espero que vocês tenham gostado Dá bastante like, tá? Pra ajudar a amiga aqui E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!